Olá pessoal da Alimentação Escolar, tudo bem? Então vamos lá, estamos finalizando esse nosso módulo e hoje nós temos a quinta unidade, que é dever humano, escola e educação. Qual é o objetivo dessa quinta unidade? Investigar e refletir sobre o sentido da educação escolar na construção da humanidade de homens e mulheres. Então veja lá o homem, quanto mais ele sobe através dos livros, ele vai ampliando o seu conhecimento sobre essa humanidade. Agora claro, não é só através do conhecimento formal que a gente amplia esse conhecimento sobre a vida, mas também através do conhecimento informal, no dia a dia, na vivência, nas experiências. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá, a escola em si, ela tem uma proposta curricular. Esse currículo que é colocado para ser ensinado na escola, ele é construído por determinados conteúdos selecionados e escolhidos entre todos os conhecimentos que constitui a cultura com bases em valorações. Então a gente já viu nas aulas anteriores a questão da valoração. Então a gente entende o que é selecionado para ser dado em sala de aula, tem a ver com o que é importante na nossa cultura, mas também baseado nos valores do que é importante para nós enquanto sociedade. Essa definição dos parâmetros curriculares, ela perpassa por quê? Ela perpassa por especialistas da educação que estudam sobre isso, que fazem pesquisas para compreender qual é a melhor forma, qual é os assuntos do momento que podem fazer de fato contribuir para que a escola seja um espaço que forme a pessoa tanto para o trabalho, mas também para exercer a cidadania. É claro, uma escola técnica, ela vai ter um objetivo de formar diretamente para o trabalho, mas a escola regular, no ensino médio, no ensino fundamental, o objetivo dela é também formar um cidadão. E aí cidadania é isso, é estar em conjunto com o outro, é compreender direitos e deveres e estar a par do que acontece na nossa sociedade, não estar alienado. Lembra desse conceito que nós vimos? Então, já vou fazendo uma revisão, porque a prova se aproxima, então já é o momento de a gente linkar com outros conteúdos também. Bom, esse currículo que é proposto para nós, por especialistas, e que chega nas escolas, ele vai se misturar, ele vai se fundir com o que a gente tem de conhecimento informal sobre a vida, das nossas vivências. Então, aí a gente pode pensar que esses dois tópicos, o currículo formal e o currículo informal, eles estão em contato, em interação, e é isso que vai fazer com que a gente tenha sentido no currículo formal e consiga apreender o que está sendo dito para interpretar as nossas vivências e o nosso cotidiano. Então, o que diz do currículo formal? São conteúdos cognitivos, procedimentos comportamentais, valorativos e disciplinares desenvolvidos na sala de aula. Então, no espaço da sala de aula, na escola, nessa educação formal, é que nós vamos ter a noção de um currículo que vai nos ensinar habilidades para nós aprendermos a nos virar na sociedade. Então, matemática, o português, para a gente se comunicar, a gente tem que saber bem o português, para a gente comprar coisas, saber bem a matemática, na hora de pegar o troco ali, como é que fica. Então, tem que saber. A geografia, tu vai viajar pelo Rio Grande do Sul, então você conhece que geografia é essa. A história, a história de uma nação, a história de uma cidade, né? Os conhecimentos de física, química, enfim, todos esses conhecimentos de um currículo formal, eles vão nos habilitar a gente compreender o mundo que a gente vive de uma outra maneira. Agora, claro, a gente só vai conseguir compreender esse currículo formal se a gente tiver também para contrapor um currículo informal, que é o quê? É as nossas vivências, é o que a gente vê no dia a dia, é o que, bom, bem ou mal, a gente vê na televisão, né? Que acaba sendo um meio de comunicação que traz bastante informação sobre partes do mundo que a gente não consegue acessar. Claro, nem todas as informações são, de fato, confiáveis, mas... E aí, a gente tem que ter o nosso conteúdo crítico para poder avaliar. Então, voltando ali, no currículo informal, as nossas vivências individuais e coletivas, elas formam experiências que dão essa noção do fora da escola se relacionando com o que está dentro da escola. Quanto é importante, né? Então, a gente diz, ah, a pessoa fica, tem uma vidinha, é, guria de apartamento. Então, ah, não tem... Que tipo de vida se pode experienciar ficando restrito a um único espaço? Agora, com a internet, né? Pode, enfim, ter outras experiências também. Mas, é claro, precisa vivenciar, estar em contato com opiniões diferentes. Como é que tu vai trabalhar o teu relativismo cultural se você fica restrito num determinado espaço, né? Então, isso não necessariamente tem a ver com dinheiro, enfim. Mas, essas experiências do cotidiano, elas precisam ser valorizadas também para a gente compreender e relacionar com esse conhecimento formal passado na escola. O que ensina e o que aprende na escola? Bom, nós temos esses parâmetros curriculares, que é definido a partir de um currículo. O que é importante dizer também nessa questão do currículo? O currículo, ela tem uma pauta que é política também. Política como assim? Política no sentido que ela faz você se posicionar no mundo. Então, o que é dado nas escolas provoca as pessoas a se formarem de uma determinada maneira. Em determinada época da nossa história, nós não tínhamos sociologia. Ou a sociologia era dada, dispersa por outras matérias. Por que será que a gente não tinha sociologia? Será que a gente queria, de fato, construir um cidadão crítico que compreendesse e fizesse uma leitura da sua realidade? Ou não? Será que o quanto menos ele soubesse o que, de fato, acontecia na sua realidade, era melhor para algumas pessoas? Então, a gente tem que refletir as escolhas do conteúdo que é dado na escola, né? Porque isso tem a ver com o tipo de cidadão que tu vai formar. Eu mesma, no meu ensino regular, nunca tive filosofia e sociologia. E hoje eu sou professora de sociologia e consigo me dar conta o quanto é interessante essas provocações sociológicas na vida dos estudantes. É fácil ter um outro olhar sobre o mundo, de fato. Então, bom, nós temos esses parâmetros curriculares nacionais, que são diretrizes oficiais para o currículo do ensino fundamental, voltado para os termos transversais. E no ensino médio, ele está no contexto de formar a pessoa para o trabalho, para a cidadania. Aliado a isso, nós temos o projeto político-pedagógico da escola. Então, bom, existem os parâmetros curriculares nacionais. Mas, cada escola vai ter o seu projeto político-pedagógico. Porque o que é o projeto político-pedagógico? Vocês conhecem o projeto político-pedagógico da escola de vocês? O famoso PPP? Tem gente que nunca viu, nunca procurou ver o PPP da sua escola. E ali está a missão da escola, os objetivos da escola, o foco da escola. Um estudo sobre qual é o perfil que aquela escola atende, né? E ali é o momento de definir quais são os direcionamentos que essa escola vai formar. Claro, baseado nos parâmetros curriculares. Agora, tem a especificidade de cada escola. Cada bairro tem a sua especificidade. Cada comunidade escolar tem a sua especificidade. Então, um projeto político-pedagógico... Pergunte lá na tua escola. Cadê o meu projeto político-pedagógico? Eu quero conhecer. E a ideia é que a cada, enfim, período... Geralmente, no próprio projeto político-pedagógico, tu diz... Ah, vamos revisá-lo daqui a dois anos, ou a cada ano, enfim... E é possível que todos participem dessa construção do novo projeto político-pedagógico. O funcionário é parte integrante dessa discussão, né? Ele também participa atuante sobre essa comunidade escolar. Então, no projeto pedagógico, a gente define a identidade da escola... E propõe a maneira de elaborar coletivamente as direções para o processo de aprendizagem dos alunos e alunas. Ah, mas eu não dou aula, eu não fico na sala de aula. Não importa. Tu faz parte da comunidade escolar... E tu observa quem é que vem, qual é o perfil dos alunos... Que tipo de habilidades eles podem trabalhar dentro da escola, né? Então, é um amplo arcabouço que o aluno vai receber. Não é só dentro da sala de aula. Aí, se pergunta, o que se ensina, o que se aprende na escola? Bom, tantas coisas são vivenciadas na escola, né? Não é somente o que é dado em sala de aula, não é somente o que é conteúdo de matéria, mas também ali é aprendizagem. Coloquei algumas fotos para a gente pensar também. Então, aprendizagem de dividir brincadeiras, de trabalhar com o outro, de vivenciar diversidades, né? Ali tem um menino convivendo com outro que está na cadeira de rodas. Outro ali numa mesma mesa, brincando, escrevendo, compartilhando com os seus colegas. Então, veja a amplitude das vivências na escola, né? Não é só o período da sala de aula. Às vezes, essas vivências ficam até mais exacerbadas do que a própria sala de aula, né? Tem, ah, a pessoa falta para ficar ali, enfim, discutindo, contando, ou quer contar o que aconteceu no final de semana bem na hora da aula, de tanto que é a ligação entre os colegas. Enfim, faz parte também do processo da sala de aula. Conviver. Onde se ensina e onde se aprende na escola? O que é a escola? A escola é um espaço constituído de uma multiplicidade de espaços e que permitem a convivência. Então, vai ter a convivência com o professor, vai ter a convivência com outros colegas, vai ter uma convivência com a diversidade existente na sociedade, né? O quanto é importante estar em contato com pessoas que pensam diferente, que têm vidas diferentes, para a gente se dar conta que, como eu costumo brincar, que a vida não é um moranguinho, né? E que, enfim, há muito mais para a gente pensar, refletir e criticar. Aprender. Qual é a importância de aprender? Aprender a participar está relacionado com a experiência, com o direito de poder participar e construir essa aprendizagem coletivamente. Então, se o professor tem uma perspectiva de, ah, eu vou lá para ensinar o conteúdo. Bom, mas não é, não basta passar um conteúdo, né? A relação de aprendizagem é uma troca entre professor e aluno que a gente precisa ter essa noção. Ao mesmo tempo, não é só o professor que ensina. Todos da comunidade escolar estão aptos a construir esse processo de aprendizagem, né? Eu me lembro até que, há muito tempo atrás, não sei se eu já comentei aqui, eu chegava mais cedo na escola e eu ficava com uma merendeira, né? Ela fazia o café, ela acordava para já ir separando a alimentação, enfim, ela iria bem cedo e eu também chegava cedo. E aí não tinha ninguém, nenhum outro funcionário da escola tinha chego e eu ficava ali com ela e o que que era, né? Como foi importante esse momento de perceber toda essa administração da escola, toda essa relação que a merendeira tinha com os outros funcionários e com os outros alunos dessa escola. Então, claro, eu também fui formada por esses valores, né? Muitas vezes ela tomava conta de mim naquele espaço que não tinha outra pessoa. Então, isso também passava valores e uma série de outras questões importantes. Bom, como se ensina e como se aprende na escola? Primeiro, pelo exemplo prático, pela vivência observada e compartilhada. Então, não adianta tu ensinar algo, um conteúdo, que esse conteúdo não vai fazer sentido para a pessoa, né? Eu me lembro, assim, das questões de física, que eu não entendia aquele negócio de física e depois que me disseram assim, não, as contas na física, elas são algo, elas estão numa condição ideal, só que ela não é de fato o que acontece na realidade. Eu demorei horrores para entender isso e eu disse, poxa, por que a gente estuda algo que não acontece de verdade? Só algo que parece como se fosse construído num laboratório, né? Você diz, ah, se joga a bolinha dali e ela cai, eu achava que aquela velocidade que eu achei realmente era a que era. Eu disse, não, mas existem outras condições que a realidade tem, que não tem como a gente colocar na conta. Eu digo, por que ninguém me disse isso? Ou mesmo na hora de, enfim, a questão do português, a questão da matemática, a questão... Então, eu preciso estar confrontando o que eu conheço da prática com aquele conhecimento formal. Se não, de fato, que sentido faz isso? Assim como eu estou falando com vocês, existe nesse curso um conteúdo formal para ser passado, mas esse conteúdo formal não vai fazer o menor sentido se a gente não relacionar com as experiências de vocês, certo? Que mais do modo como se ensina? Pela transmissão de conhecimento pronto disponíveis, produzido pela humanidade. Então, veja que fantástico. A gente tem, de fato, uma biblioteca enorme, uma biblioteca pública, uma biblioteca da escola, e ali tem um conhecimento que foi produzido pela humanidade. E isso é ensinado, passado no âmbito da escola. Então, uma possibilidade de aprendizagem. Muitas vezes pode ser um conhecimento mais técnico, muitas vezes um conhecimento mais poético, vamos assim dizer. Mas é um conhecimento que foi acumulado pela humanidade. Que mais? Como se ensina? Pela investigação, pelo diálogo, pela experiência planejada por todos e para todos. Então, claro, na hora que você vai planejar uma aula, planejar um processo de ensino-aprendizagem, você tem que se dar conta que aquele processo tem que ser construído coletivamente também. Por quê? Porque senão não vai fazer sentido para a pessoa que está ali. Então, eu me lembro uma vez que um professor também, para nos mostrar a questão do sangue, o que tinha lá no sangue, ele fez uma própria experiência conosco. Então, ele colocou lá o nosso dedinho e tal, e a gente olhou o próprio sangue. Ah, foi interessante ouvir o meu sangue de outra maneira. Então, claro, isso faz sentido. Agora, por exemplo, estou na química lá, estou falando, não, se eu misturar o ácido com não sei o que, dá isso. E aí eu vejo aquilo acontecendo. Por exemplo, quem mexe com a cozinha, sobre os sabores, sobre as misturas que se pode fazer, sobre as experiências. Então, isso tudo agrega um sentido. E esse sentido, ele vai ficar gravado quando, de fato, esse sentido estiver próximo do nosso cotidiano. Se ele for algo que a gente não usa, qual é o sentido que vai ter, de fato, daquela aprendizagem? Vamos adiante. Aí eu pergunto para vocês, e como funcionário de escola, vocês ensinam? Sim, todos nós ensinamos. Todo mundo que está nesse âmbito escolar, ele está provocando um processo de ensino-aprendizagem. E não só ele ensina, mas ele também aprende, ele troca, ele vivencia, ele consegue, de fato, habitar esse espaço como qualquer outro que está habitando. Então, aqui eu faço a reflexão. Será que, às vezes, a gente não fica um pouco alheio a esse processo? Ah, eu já não estou bem, vou ficar mais no meu canto. Mas veja como a troca é importante, né? Aí coloquei duas fotos também de uma escola que eu vi, eu achei bem bonito, sim. A equipe do pessoal ali da merenda atuando e os alunos ali se deliciando. Então, todo esse contato com os alunos na hora da alimentação, toda essa troca é importante. A gente sabe que um dos processos fundamentais é a alimentação na escola. Então, que contato é esse que o funcionário tem com esses alunos, que o funcionário tem, entre outros funcionários, que torna potente o desejo de voltar na escola, o desejo de ir amanhã de novo, o desejo até mesmo de você ir trabalhar, né? Se a gente tem uma equipe que consegue, de fato, estabelecer boas relações, relações produtivas, relações interessantes, relações de confiança, esse processo de estar com os alunos também torna a qualidade do trabalho mais interessante. Tá, pessoal? Então, assim, nós finalizamos o nosso processo deste módulo. Agora nós vamos ter a nossa prova. Então, a minha sugestão seria que vocês dessem uma olhada nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, pensar o dever humano, pensar a questão do trabalho, pensar as valorações e relacionar com o que foi discutido na aula de hoje. Foi um prazer ter estado com vocês e nos encontramos, espero que até breve. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.